Os serviços do Telecorona, que conta com linhas telefônicas, criadas para estabelecer uma conexão direta e rápida com os pacientes durante a pandemia, continuam funcionando no Centro Médico, hospital de campanha alugado pela Prefeitura de Caxias, para assistir aos caxienses que precisam de auxílio. O serviço continua em pleno funcionamento, de 8 às 12 e de 2 às 17 horas, de segunda à sexta. O Telecorona conta com uma equipe multiprofissional, que está todo o tempo prestando orientações aos pacientes, dirimindo dúvidas e prestando auxílio a quem está com suspeita de covid-19. Grande parte da população já sabe dos números, mas quem ainda não tem é bom anotar. Os números do Telecorona são 98808-4198, 99935-4854, 99176-9845 e 98209-5994. O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional, são médicos, nutricionistas, assistentes sociais. Acontece o primeiro atendimento, após toda uma anamnese, o caso é repassado para o médico, para que ele possa avaliar o paciente por videochamada. O Telecorona tem ajudado as unidades básicas de saúde, desafogando o serviço. Desde o início da pandemia, já foram mais de 2 mil atendimentos. Por meio das videochamadas no WhatsApp, quem precisa do serviço sabe o momento exato de fazer os testes rápidos que acontecem no próprio hospital de campanha, ou ainda quando buscar a medicação na própria unidade básica de saúde. As pessoas que estão suspeitas, elas não necessitam sair de casa para ter um atendimento. Elas já fazem um atendimento por aqui, por videochamada, já são medicadas e já tem toda a orientação. As pessoas que estão assistindo, já tem toda a orientação. As pessoas que estão assistindo, já tem toda a orientação. As pessoas que estão assistindo, já tem toda a orientação. Obrigado.